Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, a gente está recebendo o professor Michel Guermann. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Angela. Em edição extraordinária, essa semana o Torá com Fritas vai sair em seguida do episódio anterior. A gente costuma publicar quinzenalmente, mas dessa vez a gente não deu intervalo entre as publicações dos episódios devido às manifestações do dia 7 de setembro. A gente já tinha gravado esse episódio com o professor Michel Guermann antes do acontecido do dia 7 de setembro, mas a gente achou que era necessário publicar esse episódio nesse momento. Eu espero que vocês gostem. E Michel, queria te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. A gente está super feliz com a sua presença aqui. E antes de começarmos, eu e o Théo, a gente queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Me chamo Michel Guermann. Eu sou professor da FRJ, da Papel de Sociologia. Sou pesquisador da Universidade de Beersheba, Departamento de Estudos de Israel e do Sionismo, do Centro de Estudos de Antissemitismo Vital Sasson, da Universidade Hebraica de Jerusalém. E sou diretor acadêmico do Instituto Brasil Israel no Brasil. Muito bem, muito bem. Então, vocês já viram que o nosso convidado de hoje não é qualquer um. Então, o tema que a gente vai tocar hoje, por isso que a gente convidou o Michel, é um pouco espinhoso, mas é um tema muito necessário da gente conversar e trazer esse debate tanto entre nós, como entre nós e os ouvintes, né? A gente vai falar sobre a figura do judeu imaginário e, em especial, sobre quem é esse judeu imaginário no governo atual do Brasil. A gente já falou um pouco, nos nossos dois primeiros episódios, sobre quem são os judeus. Mas esse é um tema muito amplo pra gente dar conta num podcast e em dois episódios de podcast, né? Então, a gente já conversou um pouco sobre quem seriam os judeus, de onde vêm, pra onde vão, como começa o judaísmo, um pouquinho, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar disso, dessa ideia de um judeu imaginário que muitas pessoas têm e essa ideia que a gente vê muito presente no debate brasileiro atual. Michel, a gente te convidou aqui pra ajudar a gente a destrinchar melhor esse assunto aí um pouco complicado. Vamos lá. Primeiro título, eu acho bom falar um pouco sobre de onde é que vem essa minha questão. Hotel, eu venho de um lugar que não é exatamente um lugar daquilo que um autor chama, um autor chamado Isaac Deutsch, a chama do judeu não-judeu. Aquele cara que é judeu, mas que tem um pé muito fora do judaísmo, que constrói pontes o tempo todo pra fora do judaísmo, e que volta pro judaísmo sempre que ele precisa vincular-se a referências, por assim dizer, de perseguição contra ele, de vínculos familiares, etc. É como se o judaísmo servisse como uma gaiola de onde ele sai e volta quando ele precisa. Um passarinho que volta pra gaiola. É uma espécie de uma expressão com a qual o Isaac Deutsch inaugura a experiência judaica de esquerda. Eu não sou assim, não. Eu sou um judeu-judeu mesmo. Cresci no movimento sionista religioso, opinião quiva. A minha experiência religiosa até essa última crise era uma experiência que eu mantinha muito vinculada às minhas origens, ou seja, eu frequentava sinagogas ortodoxas, a minha relação com práticas religiosas era uma relação longe de ser secular, ainda é longe de ser secular, mas era não só não secular como não secular e ortodoxa, ou seja, a sinagoga que eu não ia era ortodoxa, né? Aquela coisa da sinagoga que eu vou e aquela que eu não vou quase nunca, né? A sinagoga que eu ia e que eu não ia era ortodoxa. Mas em algum momento eu começo a perceber que no Brasil começa a surgir um vínculo profundo entre judaísmo e uma identidade ideológica e política. Eu começo a perceber, justo nas conversas com amigos da comunidade judaica, nos intervalos do Shabat, nas experiências com os meus amigos da origem que eu começo a ter, que começa a haver um deslocamento. E aqui eu vou chamar de uma espécie de uma conversão e uma desconversão. É como se os judeus com os quais eu tivesse contato, estou me referindo de novo aos judeus religiosos, ortodoxos e conservadores, politicamente, aqueles que eu tive experiência de crescer, começam a se converter politicamente a um lugar muito específico, um lugar de direita, mas um lugar de direita onde o judaísmo ou um judaísmo imaginário faz parte. É como se eles estivessem percebendo na dimensão deles que aquele judaísmo que eles conhecem agora começa a ser aceito por grandes camadas da população brasileira. Começo a perceber um processo de conversão na perspectiva deles, desses não-judeus ao judaísmo, ao judaísmo muito específico, e deles, judeus, ao judaísmo muito específico. E, de novo, a plataforma comum é a plataforma da experiência ideológica de direita, de uma extrema direita, de uma direita radical. E esse processo vem junto com o processo de desconversão. Ao mesmo tempo que eles se convertem à extrema direita e que a extrema direita se converte a esse judaísmo imaginário, na cabeça dele, é isso que acontece. É um processo de desconversão. Em algum sentido, tem que ficar claro que pessoas que pensam como eu imaginam que, como vocês, passam por um processo de desconversão do judaísmo. É como se, ao mesmo tempo que ser judeu é ser de direita, de extrema direita, no judeus imaginário, o judeu de esquerda ou liberal ou conservador peronomútil, o judeu histórico, que eu chamo, passa a ser não-judeu. Então está se criando aqui um fenômeno, e esse é o nome do livro que eu estou escrevendo agora, que é um fenômeno do não-judeu-judeu. Aquele não-judeu que determina quem é judeu e quem não é. E aquele judeu que se converte a essa perspectiva acaba se convertendo e desconvertendo. É uma dialética muito interessante. Aí quando eu vi o que estava acontecendo, de novo, assim, meus colegas, cientistas sociais, historiadores, não têm a experiência, a prática religiosa que eu tenho. Em algum sentido, eu comecei a conversar com eles e eles falaram assim, cara, você está percebendo alguma coisa que vem de dentro, que vem desse grupo. E eu comecei a escrever sobre isso. Foi daí que surgiu essa experiência que está virando dois livros e está virando um projeto de pesquisa bastante, que está durando bastante tempo graças à experiência que eu tenho nas sinagogas ortodoxas do Rio de Janeiro. Isso é bem interessante. Eu lembro que no começo dos anos 2000, ainda esse debate não estava tanto no campo político, mas começava a aparecer o não-judeu-judeu, aquele não-judeu que quer definir quem é o judeu, em grupos como os Jews for Jesus, grupos vindos de algumas igrejas evangélicas e que começaram a absorver uma imagética judaica, uso de quipá, uso de talit. Eu acho que isso chegou ao extremo com a inauguração do Templo de Salomão da Igreja Universal, mas o que eu ouvia no começo daqueles anos 2000, eu ouvia algumas vezes, andando no metrô em São Paulo, eu ouvia pessoas conversando sobre... Isso aconteceu dois anos seguidos, logo depois da marcha para Jesus que ocorre em Corpus Christi, e no dia seguinte ou na semana seguinte eu ouvia pessoas conversando no metrô dizendo Ah, agora tem os judeus que acreditam em Jesus ou Ah, eu fiquei sabendo que os judeus agora acreditam em Jesus ou seja, apareceu ali alguma coisa, pessoas começaram a identificar como se fosse um judeu que agora aceitou essa messianidade de Jesus e assim por diante. E nos últimos anos, quando eu ainda estava em São Paulo, eu vim para Israel em 2017, eu lembro que aconteceu duas vezes de eu pegar um Uber e conversando sobre várias coisas, acaba tocando no assunto judaísmo e de repente o motorista me pergunta se eu sou um judeu ortodoxo. E aí eu olhei para mim mesmo assim, né, e falei para ele Não! Tipo, eu não queria dizer que talvez você não saiba muito bem o que é um judeu ortodoxo, mas eu não tenho nenhuma aparência de judeu ortodoxo. E eu estava indo justamente para um evento específico e ele falou assim Ah, então você também acredita em Jesus? Aí eu falei Não! Aí ele falou Então você é ortodoxo. Então nesse judaísmo imaginário só existem dois tipos também do judeu. É o ortodoxo que significa todo judeu que não acredita em Jesus e o messiânico e o judeu messiânico que é o judeu que acredita em Jesus. Só que também é um problema que eu o Rabino Urilã na época também no começo dos anos 2000 a gente alertava muito para isso o quanto que esses grupos messiânicos ou que se chamam de judaísmo messiânico vão criar fora do judaísmo essa ideia de que eles são os judeus que acreditam em Jesus quando na realidade quase não existem judeus nesses grupos e eles são igrejas evangélicas que adotaram que judaizaram e obviamente isso vai caminhar depois para o lado político com as bancadas e tal bancadas evangélicas e tal mas eu queria de repente entender um pouco mais dessa transição desse momento que era alguma coisa que parecia só religiosa para o lado político eu não sei agora a pergunta é bom é que eu estou na fase da pesquisa então essas conversas me ajudam na verdade a pensar também junto eu não sei se é transição acho que são fenômenos diferentes eu acho por exemplo que a importância da figura de Jesus é o que vai marcar a relação de profunda desconfiança entre judeus e judeus messiânicos ok afinal de contas tem aqui uma figura que separa mais do que junta que é a figura de Jesus os judeus messiânicos surgiram em São Paulo no Rio de Janeiro com bastante força entre o final dos anos segunda metade dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000 ou seja entre 95 e 2005 eu marco como fundação duas sinagogas uma no Rio na Tijuca chamada Beit Ler uma sinagoga muito judaica mas era uma sinagoga cristã muito judaica no sentido da sua estética muito mesmo e tem uma uma sinagoga Beit Shalom que foi criada em Janópolis em São Paulo Beit Sar Shalom Beit Sar Shalom que também tem a mesma estética a mesma estética mas de novo a importância desses grupos dos judeus messiânicos é religiosa a estética dela judaica é uma estética que está vinculada à dimensão religiosa e mais do que isso a prática judaica delas é religiosa e elas são muito judias eu sei que você pode assustar mas eu estou dizendo em termos de estética em termos de gramática e tal e muito cristãs então Jesus Cristo é uma figura importante e essa figura importante ela separa mais do que junta os judeus religiosos e aqui todos eles reformistas conservadores e ortodoxos Jesus é uma espécie de interruptor de mediação entre os dois o que acontece aí a partir da segunda metade de 2000 dos anos 2000 2010 e com auges em 2013 e 2014 para cima é que Jesus perde e perde importância e perde importância para os dois lados tem uma piada judaica famosa de um padre e um rabino que estão discutindo sobre Jesus e tal e eles chegam à seguinte conclusão quando chegar o Messias a gente pergunta você está vindo ou está voltando foi basicamente isso que aconteceu foi basicamente isso que aconteceu Jesus perdeu a importância perdeu a importância para os cristãos que estavam se judaizando porque na verdade a importância para eles é a prática política ideológica esses cristãos se converteram política ideologicamente a um cristianismo político um cristianismo judaico-cristão um cristianismo de civilização judaico-cristã e aqui você tem uma transferência da dimensão de prática religiosa para a prática ideológica a gramática também é religiosa mas a essência o porquê estar junto é político e aí Jesus passa a não ter importância o que passa a ter importância é a arma o que passa a ter importância é o capitalismo ultraliberal o que passa a ter importância é a branquitude é o combate às religiões afros ok? isso passa e Jesus realmente não é importante o que é importante é aquilo que eles significam como Jesus e aí os judeus de direita se sentem à vontade para entrar já que a pergunta é se está vindo ou está voltando é essa a pergunta Jesus passa a não ter importância o que passa a ter importância é a prática política ideológica e nessa prática política ideológica se eu não preciso discutir se Jesus é ou não é Messias e se eu tenho na perspectiva ortodoxa uma dimensão messiânica muito poderosa o messianismo no judaico é um problema não é uma solução eu me aproximo e quando eu me aproximo de vocês Jesus desaparece então eu acho assim esses grupos messiânicos que eu me lembro que eu andava eu andava pelo centro de São Paulo lá pelos anos 90 eu já pesquisava isso a minha dissertação de mestrado foi sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e era impressionante como eu começo a perceber um tipo de judeu novo eu falo puta o cara está vestido de judeu etc e tal mas é cristão sábado de tarde andando pela liberdade pegando o metrô com tzitzito peioto como é que está pegando o metrô essa maluquice toda esses caras também foram atropelados por esse processo então eu pelo processo de uma politização da religião então eu não acho que foi uma transição deles foi outro fenômeno o fenômeno da civilização judaico-cristã do judeu imaginário chega por assim dizer acabar com o protagonismo desses caras o que passa a ser mais importante é a ideologia eu vou te dar um exemplo que você deve conhecer tem um grande teórico da Kabbalah que mora em Jerusalém chamado Mosheide Mosheide ele é o criador do conceito de Kabbalah estática e aí uma vez ele veio para o Brasil e fez uma palestra na FRJ e aí um cara me manda a seguinte mensagem chegou o nosso líder eu preciso que você traga ele aqui e eu fui com ele para uma sinagoga em Laranjeiras e era uma sinagoga e eles celebravam o Rabino Mosheide que não é Rabino celebravam ele tinha lá a fotografia do Mosheide eu não sei o que se refevem o cara não sei o que só que tem uma dimensão cristã ali muito forte e o Mosheide eu riu achou muito interessante falou cara a gente tem que pesquisar isso e eu corri atrás e eu fui acompanhando esses caras desde que eu comecei a acompanhar essa sinagoga foi esvaziando 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 mingou e fechou houve uma transição desses caras para igrejas evangélicas a mesma coisa aconteceu com Betisar Shalom em Genópolis está muito vazia a mesma coisa aconteceu com a sinagoga Betisar na Tijuca está muito vazia ou seja tem um processo aqui de afastamento e enfraquecimento dessa perspectiva que assim Tel eu sei que você está estudando para Rabinata e tal vou dizer uma coisa que pode ser para você pode ser estranho mas para mim são fenômenos interessantíssimos em termos religiosos essa dimensão de você colocar coisas colocar para mim é interessantíssimo então eu comecei a acompanhar eles se esvaziaram o que se fortaleceu foi uma dimensão judaico-cristã de civilização e não de religião e essa dimensão civilizacional ela esvaziou a dimensão religiosa acho que isso é um fenômeno interessante Michel eu ouço você mencionar essas ocorrências não sei como chamar isso e me vem duas coisas à memória a primeira é uma brincadeira que eu faço sempre com o Tel que o pessoal acha que símbolo judaico é que nem capa de Batman você pode vestir um tzitzit uma kippah um talit pode pôr uma constelação de estrela de Davi no pescoço ter quantas menorais em casa forem mas é a mesma coisa que comprar um moletom de Harvard ou um moletom da UFRJ nesse caso eu usar um moletom da UFRJ não me dá um diploma de graduação ou pós-graduação na UFRJ eu acho curiosa essa apropriação de símbolos como se a adoção do símbolo fosse o suficiente para uma conversão e a questão da Igreja Universal e do Templo de Salomão que o Tel mencionou eu lembro sempre assim para mim foi uma experiência muito assustadora eu morei na Tailândia por um ano mais ou menos e eu estava voltando de lá para o Brasil e eu parei na África para fazer conexão eu fiz uma conexão em Addis Abeba na Etiópia e para entrar no voo na conexão ali que era para pegar de Addis o voo para São Paulo tinha muita gente era como se fosse uma delegação de Moçambique e eu identifiquei como sendo de Moçambique porque eles todos estavam com um cachecol assim de cetim com as cores da bandeira e escrito Moçambique e aí primeiro eu achei que fosse talvez uma delegação de esportes mas aí eu vi que as idades eram muito diferentes delegação de esportes as pessoas costumam ter idades próximas mas ali eu vi que eram idades bastante diferentes e aí eu fiquei tentando imaginar eu sou formada em letras então eu sempre gosto de imaginar histórias e aí fiquei imaginando qual era a história de cada uma daquelas pessoas e aí quando a gente estava na fila do embarque eu não me aguentei de curiosidade e puxei conversa com um dos caras que estavam ali eu falei vocês também estão indo para São Paulo e tal e qual o motivo que vocês estão indo para o Brasil nós vamos conhecer o Templo de Salomão era uma delegação de umas 50 pessoas vindo de Moçambique para o Brasil isso é uma coisa é uma história isso aconteceu em 2015 eu me mudei de volta para o Brasil e foi muito assustadora assim ver isso e aí junto com isso aí eu fui meio que procurar o que era o Templo de Salomão e aí eu vi toda uma estética assim super Judé que eu acho que isso conversa com o que a gente estava falando antes da questão dos símbolos assim e o Edir Macedo vestido fantasiado fazendo um cosplay vai em português claro fazendo um cosplay deixou a barba crescer inclusive na época sim estava super estava com um peiód e acho que que pai talida estava assim com a paramentação que ele podia arrumar ele arrumou e estava e eu lembro que eu fiquei assim não sei eu cheguei de volta no Brasil acho que provavelmente até comentei isso com você de susto de falar gente o que é isso e aí eu acho que entra muito no que o Michel menciona desse judaísmo imaginário desse judeu imaginário que entra muito a questão da branquitude pensam sempre muito acho que no Brasil é muito ligado esse imaginário do judeu com o judeu acho que é nazi que é o judeu bem brinquinho meio loirinho até o cabelo enrolado pra quem nos ouve e nunca viu a minha cara eu tô bem dentro dessa descrição assim e já ouvi várias vezes de pessoas que me conheciam não sabiam que eu sou judia e aí ao saberem falam você tem cara mesmo eu falo não não mas assim eu acho que junto com isso entra também a questão do neoliberalismo econômico muito forte e aí isso dá a mão assim pra essa teologia da prosperidade de uma maneira que cola com super bonder e não solta nunca mais né porque você vai orar você vai rezar e Deus vai te prover e você vai prosperar e aí entra coisas que eu já vi no youtube assim que me arrepiam todos os cabelos da cabeça do tipo o segredo da prosperidade judaica olha se alguém souber qual é por favor toracofritas arroba gmail ponto com eu não sei qual é mas é eu lembro que houve uma época inclusive que havia a venda da mesuzá da prosperidade nas madrugadas pelos canais fala que eu te escuto não fala que eu te escuto o pessoal falava a mesuzá da prosperidade eu pensava meu Deus do céu o que diabos é uma mesuzá da prosperidade eu comprei a minha errado então eu vou te falar que o que você me deu também não é não não é essa acho que eu comprei errado foi deixa eu bagunçar um pouco a situação com certeza e aqui eu vou pedir desculpa já se eu estiver ofendendo alguém eu estudava no mestrado na Universidade Hebraica de Jerusalém com a professora chamada Meira Vaz uma professora de antropologia super importante e até uma vez que eu falei pra ela Meira Vaz me deixa doente essa história dessa apropriação que esses caras fazem e ela falou assim toma um remédio né ela indicou uau porque eu preciso toma um remédio mas faz terapia e tal porque você vai entrar no campo quem faz pesquisa com antropologia da religião vai assistir a apropriações a religião é a história das apropriações de qualquer religião mas sem dúvida nenhuma você vai numa estragóquia se faradir você vê aquele rolo da Torá que parece uma mesquita imagina não é casual não é casual que parece um minarete de uma mesquita não é casual que na minha casa que é uma casa de origem libanesa as comidas de peça são comidas árabes o debate sobre palestinos israelenses é justamente esse quem apropriou o que do que é muito interessante porque não há como falar de religião sem falar de apropriação incomoda atrapalha sim mas essa é a história das religiões e geralmente religiões de maioria apropriam religiões de minoria então assim esse é um processo que a gente pode até sentir incômodo eu entendo o incômodo mas essa é a vida tá o que eu acho são três coisas primeiro o interessante não é a apropriação e aqui chamando um pouco o pessoal do movimento sem teto pra conversa o que me incomoda são as desapropriações porque o que acontece é que você tem um processo dialético de apropriação e desapropriação e esse processo dialético é que é novidade no Brasil essa história de você construir um templo e pessoas de Angola de Moçambique virem visitar o templo faz parte do jogo das religiões principalmente das novas religiões você cria novos ambientes e ambiências sagradas o sagrado existe a partir do momento que você determina a sacralidade a um lugar e aí você constrói o lugar que o lugar passa a ser sagrado e aí você transforma aquilo num lugar de arrecadação de dinheiro afinal de contas a religião não é exatamente principalmente a religião protestante e a religião do judaísmo reformado não tem nenhuma relação com a dimensão e o judaísmo reformado são todos não só o judaísmo reformista todo o judaísmo que surge depois a religião reformada a relação com o dinheiro não é uma relação negativa então faz parte do jogo e aí é claro vocês não vão me ver rezando no templo de Salomão mas faz parte do jogo tem gente que vai no templo de Salomão inclusive na CPI a gente viu alguns judeus dizendo que se formam judeus no templo de Salomão pra nós antropólogos isso é parte do jogo o que me interessa aqui é a desapropriação o que me interessa aqui é a transformação de referências judaicas em não judaicas o que me interessa aqui é a desapropriação de por exemplo um judaísmo secular em não judaísmo um judaísmo reformista em não judaísmo e é disso que a gente está falando é disso que a gente está falando a gente não está falando da apropriação isso não é novo e assim eu entendo o desconforto compartilhado por mim o que eu estou falando aqui é da desapropriação isso é que é novo e você só tem desapropriação se você tem compartilhamento dessa desapropriação com os que vêm de dentro e aqui é um vinco interessante porque se você desapropria olha só vamos supor que eu vou começar com um tema menos polêmico pra depois um tema mais polêmico você falou de um suéter da Universidade Hebraica de Jerusalém de Harvard da UFRJ anyway você coloca o suéter e o aluno que não tem suéter mas que é aluno de Harvard da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou da Universidade de Harvard você desconsidera que ele seja afinal de contas você é mais aluna porque você tem o suéter quem não tem o suéter não é aluno porque não tem o suéter você entende a questão? isso é que é interessante ou seja quem não tem o suéter passa a não ser aluno e aí é uma pessoa que anda sem quipá ou que anda com uma quipá pequena demais que não tem barba ou que tem barba pequena demais passa a não ser ou que não anda de saia passa a não ser judeu porque a dimensão de judeidade tem a ver com símbolos externos e com vínculos ideológicos então o cara que tem até quipá mas é de esquerda não é judeu essa desapropriação aqui é interessante isso só funciona com cooperação de quem está dentro e aqui vem a parte polêmica não sei se vocês se lembram mas no Brasil teve uma polêmica grande sobre não me lembro agora o que que foi ah foi um véu usado no candomblé aquela ah um turbante como um turbante turbante é e aí o pessoal do candomblé dizendo olha isso está errado não pode fazer vocês estão nos desapropriando esse foi o debate porque vocês estão tirando de nós agora quando o judeu de direita desapropria o judeu de esquerda isso funciona e assim isso funciona isso que é importante porque em última instância o cara da igreja universal é mais judeu do que o Michel Guerma do que a Ângela e do que o Theo né isso só acontece quando internamente as pessoas estão dizendo olha vocês que são progressistas estão dialogando com os nossos inimigos então vocês são os nossos inimigos é isso que acontece o segundo ponto importante só assim pra ir depois é que a conversão desses caras tem a ver com a dimensão bíblica e o judaísmo contemporâneo não é bíblia o judaísmo contemporâneo é da Torá Oral é da Guimarã é da dimensão Alárrica do Piquê a Vod isso não é referência pra esses caras é referência pra esses caras a bíblia e pro judeu imaginário que faz parte dessa nova comunidade ideológico política também é a bíblia esses caras também se afastam da dimensão e aí a bíblia passa a ser referência de novo sem Jesus bíblia bíblia é a mesma coisa então da bíblia e o terceiro elemento fundamental olhem esteticamente pra esses caras da dimensão religiosa e eu acho que é importante dizer que não é só religiosa a dimensão também tem a branquitude o ultracapitalismo as armas mas a dimensão religiosa e percebam que ele não está reproduzindo na sua prática religiosa nenhum rabino ele está produzindo o sacerdote do tempo o judaísmo contemporâneo não é tanárrico e é muito pouco tempo ele é muito mais por exemplo Moisés Josué ele é muito mais por exemplo práticas de vínculos com a chegada à terra santa depois por exemplo Samuel tem puta debate não é Tel com Deus é verdade mesmo que esses caras querem o rei assim o debate sobre o rei não é um debate pacificado na tradição judaica pra eles é pacificado então assim são três elementos o primeiro elemento é desapropriação o segundo elemento é a retirada do debate tanárrico e do debate porque o debate tanárrico não tem rashi é só a bíblia como texto e a retirada do debate da Torá oral e o terceiro elemento muito importante eles não são parecidos com rabinos eles são parecidos com sacerdotes e não é casual que o diálogo deles com seitas judaicas como por exemplo o Beit Rabah é muito bom porque não tem contradição praticamente é mais um pouco você vê os caras fazendo assim né não já vê no Recife tem uma luna minha fazendo pesquisa esse é o é o Bricata com Aninho que eles fazem em determinados dias pra quem não tá vendo a gente vai pôr um post no Instagram ele parece um pouco já tem o que o Spock faz já tem é gente então Michel você menciona da questão do ultraliberalismo e de que não isso não é identificado com o com quem são os judeus de esquerda né os judeus não judeus e esse judeu imaginário e aí me lembra muito né ah da associação com os inimigos né ah vocês judeus de esquerda e gente pra quem ainda não percebeu durante o episódio inteiro eu sou uma judia de esquerda é vocês judeus de esquerda né vocês estão se associando com os nossos inimigos e tal e aí depois de um pouco vem aquela pergunta do pessoal que insiste mas foram vocês que ajudaram a colocar ele lá quando receberam na hebraica né pra mim esse é o equivalente do pessoal que fala assim mas e o Lula e o PT pra mim é ai mas ó os judeus que aludaram eleger o Bolsonaro hein os judeus que colocaram ele lá primeiro que assim numericamente a gente não é ninguém na fila da ralar pra eleger vereador que dirá presidente né acho que no nosso segundo episódio a gente mencionou somos cerca de 120 mil judeus no Brasil considerando que entre 120 mil existem vários judeus com menos de 16 anos que não votam existem vários judeus mais idosos que igualmente não votam existem pessoas que não estão morando no Brasil e por isso não votam nós estamos reduzindo né assim não é sabe segura esse meu não foi a gente que elegeu o cara é possível sim houve um espaço pra fala dele no clube hebraico do Rio de Janeiro mas ao mesmo tempo também uma coisa que eu gosto de lembrar que ao mesmo tempo em que houve esse espaço pra fala dele dentro da hebraica no Rio houve muita gente do lado de fora protestando contra exatamente judeus não passantes transeuntes cariocas quaisquer houve um número expressivo de judeus fora da hebraica protestando eu inclusive lembro eu dei muita risada do vídeo de uma das moças que ela falava eu fui rainha cinco vezes impurem aqui na hebraica e eu não concordo eu queria ser amiga dessa mulher eu achei ela ótima então assim ao mesmo tempo em que houve sim espaço e que enfim sim há judeus que podem estar aliados com ele essa gente não é maioria dentro da comunidade judaica e ainda que fosse maioria dentro da comunidade judaica a comunidade judaica não é uma maioria no país a comunidade judaica judaica é esse o ponto e aí eu acho que às vezes existe um pouco essa ideia do ah mas vocês que elegeram o Bolsonaro pegando essa carona né nessa ideia assim do judeu imaginário e daí desse messianismo e essa adoção de símbolos judaicos na vestimenta no gestual não e também da utilização da bandeira de Israel quer dizer nesse mesmo esteio aparece a bandeira de Israel nessas manifestações pro governo e aí de repente não tem como quem tá de fora entender que não qualquer pessoa pode comprar uma bandeira de qualquer país e aparecer em qualquer manifestação é difícil pras pessoas identificarem isso então em última análise pra quem tá de fora enxergando isso da TV ou pela TV tá vendo os judeus apoiando porque não tem porque alguém empunhar uma bandeira de Israel se ele não for judeu não e falando em bandeira você pode comprar realmente a bandeira que você quiser hoje de manhã eu fui dar uma volta na Avenida Paulista e eu vi eles estão vendendo bandeiras agora aos domingos lá e aí tinha uma bandeira LGBT uma bandeira do Brasil Império e uma bandeira do Brasil então assim se você quiser o cara ele tá vendendo a bandeira que ele quiser faltou uma bandeira do Estado Israel mas assim tinha uma bandeira do arco-íris ali ao lado da bandeira do Brasil Império em 2021 é deixa eu bagunçar de novo porque é tudo isso que vocês estão falando e é mais um pouco não é eu acho que o que aconteceu na Porta da Hebraica é fundamental talvez seja fundamental para a história política brasileira para a história dos judeus no Brasil é fundamental o que aconteceu na Hebraica e na Porta da Hebraica é fundamental tem alguns elementos aqui tá o primeiro elemento é que a primeira vejam bem a primeira manifestação pública contra Bolsonaro a primeira manifestação pública contra Bolsonaro na campanha aconteceu na Porta da Hebraica isso é fundamental não houve antes mais ainda foi a primeira manifestação pública que conectou de maneira definitiva a ideia de que Bolsonaro era fascista e mais que era nazista que é né é foi a primeira manifestação antes disso não tinha outra mas ainda foi uma manifestação pública que rompeu os laços de comunidade depois daquilo não há mais comunidade judaica no Rio de Janeiro há comunidades não há mais vínculo ou seja foi-se até o lugar mais radical de ruptura e promoveu-se essa ruptura em nome de um vínculo com valores universalistas e humanistas ou seja os judeus do Rio e aqui eu quero dizer uma coisa os judeus de esquerda também mas judeus universais judeus humanistas judeus liberais de direita mas não fascistas não é foi uma manifestação muito judaica e muito diversificada na porta hebraica e foi a primeira manifestação brasileira contra o Bolsonaro tá isso assim pública isso eu quero deixar claro antes disso não houve e depois disso todas elas que aconteceram aconteceram utilizando os símbolos dessa foi uma manifestação fundacional dito isso e a gente fez uma pesquisa eu estou escrevendo um livro agora com a professora Misha Klein a gente fez uma pesquisa bastante chata pra ver se ele descobriu se tinha ou tido outra não tinha então assim isso é muito importante quem começou com a manifestação quem vinculou a ideia de que o Bolsonaro era fascista foram os judeus da porta hebraica e eu estava na porta hebraica foi eu que entrevistei essa mulher que saiu foi eu que fiz assim fala aí eu amei eu vi eu vi eu não organizei manifestação nenhuma não tava lá como pesquisador a quantidade de jovens judeus dos movimentos sionistas etc e tal era impressionante talvez era maior do que o que estavam dentro dito isso dito isso esqueçam por um momento o número de judeus no Brasil aquela manifestação aquela manifestação estou me referindo agora a manifestação de dentro do Bolsonaro falando aqueles absurdos foi fundamental porque ele produziu de maneira cerimonial ritualística um vínculo entre todos esses grupos a extrema direita a extrema direita branca a extrema direita capitalista a extrema direita armamentista a extrema direita religiosa com o judaísmo assim diferente do que aconteceu com os judeus franceses com quem Le Pen flerta muito os judeus americanos com quem Trump flerta muito os judeus brasileiros eu estou me referindo aqui a institucionalidade judaica não os que estavam na porta hebraica deixaram ser usados não entenderam o tamanho do buraco não perceberam que alguém falando sobre peso em arroba de um ser humano é nazista não perceberam que alguém elogiando a raça japonesa é racista não perceberam e deixaram se usar ou seja simbolicamente Bolsonaro teve o discurso de que ele é nazista enfraquecido porque ele aparece na porta na frente de uma bandeira de Israel e não é qualquer bandeira é de Israel a direita brasileira a extrema direita brasileira está dando para o Brasil um novo passado e esse novo passado tem a ver com Israel tem a ver com um novo reino de Israel na terra tem a ver com o vínculo com os judeus com os judeus brancos e capitalistas não é uma bandeira de Israel não é qualquer bandeira é uma bandeira de Israel e não é uma bandeira de Israel em qualquer lugar é na hebraica você pode pôr uma bandeira de Israel que você compra na Avenida Paulista junto com a do Brasil Império nas rasqueiras da sua casa é e a reação a isso foi muito da institucionalidade judaica diga-se de passagem Bolsonaro começou a campanha eleitoral criticando um judeu isso passou desapercebido por muita gente mas um judeu que é Vladimir Herzog falou três vezes essas pessoas se suicidam que pessoas de quem você está falando amigo primeiro que Vladimir Herzog não se suicidou mas você está justificando que ele se suicidou porque essas pessoas se suicidam para quem tem bom ouvido para antissemitismo quando até uma camisa antinazista vira nazista porque esses caras veem nazismo em qualquer lugar uma frase como essa não ser levada a sério significa que você tem simpatia por quem fala essa frase então assim eu concordo com você Angela eu acho que tem um monte de questão aí que enfraquece eu já falei é a primeira manifestação pública contra o Bolsonaro quem vincula Bolsonaro a nazismo são os judeus na verdade antes disso já em Jerusalém tem uma manifestação de jovens judeus no Yad Fashem chamando o Bolsonaro de nazista tá ok quem vincula isso foram os judeus no Brasil e diga-se de passagem com todo orgulho os judeus do Rio de Janeiro isso daí tem que ser agora por outro lado a reação da institucionalidade judaica brasileira ao uso político que se fez do ambiente judaico da bandeira de réu do símbolo de réu foi muito fraco se prestou um papelão e é por isso que pra mim historiadores são putos a trabalho porque você tem do lado de fora um debate que é o debate e aí o BD aí chega a esquerda a esquerda brasileira hoje teve um desses meninos da comunidade judaica de São Paulo que dizem que eu não falo sobre antissemitismo na esquerda brasileira vai ver que não sabe ler a esquerda brasileira a esquerda brasileira ela não consegue assumir que o que aconteceu na porta de Hebraica simbolicamente é parte da luta contra o fascismo porque ela tem tanto em determinados setores da esquerda brasileira tem tanto nojinho de Israel da cor de Israel da estrela de Dabi que não consegue transformar isso em símbolo mas isso é um símbolo importantíssimo um símbolo fundamental que poderia reverter o quadro você entende Ângela quando o cara fala o cara não pode ser antissemita porque não é judeiro porque está num clube judaico olha pro lado de fora vê o que estão falando só que a gente estava sozinho na porta de Hebraica a esquerda não estava conosco mas também é conveniente né Michel e aí assim pegando o gancho nisso que você falou e pra emendar numa coisa que eu tinha falado com você antes do começo da gravação do mesmo jeito que eu vejo um uso da bandeira de Israel por parte da direita e isso quem frequenta o Twitter vê muito né que muita gente coloca o nome e um emojizinho de qualquer coisa né muitas pessoas LGBT colocam a bandeira do arco-íris pessoas trans colocam a bandeira trans algumas pessoas colocam da própria nacionalidade né e eu vejo que muitas pessoas da direita colocam a bandeira de Israel não porque sejam judias mas porque se identificam com isso tudo que a gente estava comentando ao passo que eu vejo pessoas de esquerda colocando a bandeira da Palestina e colocando a bandeira da Palestina no momento em que eles colocam o Estado de Israel e os judeus né por consequência porque acreditam também que todo israelense é judeu o que não é verdade ou que todo judeu é israelense também também não é verdade né enfim e aí então colocam a bandeira da Palestina como se estivessem militando muito lacrei coloquei a bandeira da Palestina no meu nome lacrei aqui tô me posicionando como de esquerda como antifascista como antinazista como antirracista e isso vem né no que a gente tinha começado a conversar antes da gravação do podcast de uma ideia que ao mesmo tempo que existe um judeu imaginário existe também um palestino imaginário e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é existem dois judeus imaginários né existe o judeu imaginário que é o mesmo o judeu imaginário que é branco ultracapitalista acamado até os dentes e cristão dica-se de passagem são quatro referências típicas do antissemitismo clássico tá ok a ideia do judeu violento do judeu branco né do judeu que quer se separar racialmente etc e tal o judeu ultracapitalista o judeu armado violento etc e tal isso tá tudo antissemitismo e o judeu cristão uma espécie de enfraquecimento da perspectiva religiosa judaica o judaísmo não existe o judaísmo pode ser encaixado em qualquer outra coisa nesse caso o cristianismo ou seja essas quatro referências antissemitas são para a extrema direita brasileira as referências do judaísmo e eles convertem os judeus a isso e para eles isso é tudo e são positivos são positivos para a esquerda judaica para a esquerda não judaica para a esquerda antissemita para a esquerda para esse setor antissemita da esquerda esses quatro elementos branquitude capitalismo armado e cristianismo são também referências que em algum sentido classificam os judeus determinados só que são ruins o que nenhum desses dois grupos faz é relativizar essas questões é perguntar se é isso mesmo é isso mesmo quer dizer a extrema direita e aqui sendo bem honesto da extrema direita eu não espero que ela relativize o que me assusta é que setores supostamente progressistas não relativizam isso e consideram essas referências verdadeiras então em algum sentido esses caras são numa mesma frente essa mesma frente é a frente que classifica os judeus como tal eu acho que eles concordam entre si eu acho que um dos motivos que a gente tem que começar a levantar a nossa voz é pra que essa esquerda seja compreendida como que ela é que é uma esquerda antissemita e que está no mesmo lugar que a extrema direita agora assim by the way uma coisa muito importante se vocês quiserem colocar tem uma caricatura do Latuf desse dia da hebraica que é uma caricatura importantíssima ele pega como se não houvesse ninguém na frente da hebraica e coloca uns fantasmas de sobreviventes de mortos no holocausto de mortos em Auschwitz conversando um com o outro eles não aprenderam nada esqueceram de tudo pois é ah eu vi essa caricatura eu coloco no nosso instagram isso aí em geral eu faço de duas maneiras eu mando na nossa newsletter e coloco no instagram e vai estar nos dois gente isso é importantíssimo é ótimo ignora quem está na porta da hebraica ignora não existe quem está na porta da hebraica não existe nós somos os fantasmas ele acredita nos fantasmas e nos transforma em fantasmas isso é antissemitismo isso me lembra muito de um foi uma mesa redonda que eu assisti com você há pouco tempo pelo youtube eu não vou me lembrar quem quem falou essa fala mas foi uma coisa que me marcou muito e que vai muito a encontro disso que você está está mencionando assim de simplesmente esquecer quem está dentro quem está do lado de fora da hebraica e enaltecer não sei se é essa palavra mas assim dar muito foco para quem está dentro nessa coisa ah eles não aprenderam nada é do tipo ah existem judeus que enfim se separaram um pouco ou que ficam muito entre si ou que não são as pessoas as melhores pessoas do mundo não aprenderam nada no campo de concentração olha só o que aconteceu e aí a pessoa falava os campos de concentração não eram um lugar de refinamento cultural escola de direito humano é exatamente para mim essa frase é maravilhosa eu queria muito me lembrar quem falou isso porque ela ela explica eu acho que isso de uma maneira muito clara assim as pessoas que foram enviadas aos campos de concentração judeus em sua maioria mas também homossexuais ciganos testemunhas de Jeová uma ruma de gente que foi enviada para para campos de concentração elas não estavam sendo enviadas para lá para fazer um refinamento cultural e aprender direitos humanos e falar nossa e o resultado é o contrário o resultado é o contrário você volta dizendo olha já que a mim fizeram isso não tem que respeitar mais ninguém há uma produção de um ressentimento de raiva é o que Paulo Freire fala se a educação não é libertadora o oprimido quer virar o opressor o opressor eu garanto para vocês que a educação em auge não era libertadora nossa é de verão devia ser super legal né assim tá lá eu acho que super confortável né assim um conforto térmico econômico bem alimentados devia ser muito bom essa esquerda entende isso quando a gente por exemplo fala da explosão de violência nas populações carentes do Rio de Janeiro de São Paulo essa esquerda entende isso quando o debate é feito em relação a populações que sofrem violência do Estado quando a gente fala sobre Auschwitz e aqui eu quero falar um pouco sobre Auschwitz quando a gente fala sobre o Holocausto os judeus não são tratados em algum sentido o antissemitismo não está dentro das estruturas que fazem as pessoas compreenderem o racismo do século XX o que é muito problemático porque o antissemitismo pode nos ajudar a entender o resto do racismo eles desconsideram isso agora também tem uma história aí né que é a Auschwitz a Auschwitz passou a ser primeiro que essa esquerda prefere conversar com Auschwitz do que conversar com o judeu que sobreviveu a Auschwitz eles preferem conversar com os fantasmas do que com os vivos porque os vivos tem contradição tem debates tem... os mortos não então assim é muito importante em algum sentido produziu-se reflexão sobre a educação pós-Auschwitz né Adorno está aí para falar sobre isso e essa educação pós-Auschwitz está nos movimentos juvenis na porta hebraica eu não tenho dúvida nenhuma que isso funcionou mas aí você ignora eles não é e vai para Auschwitz tal qual uma direita judaica não entende o nazismo olha só que coisa interessante como um processo de construção complexo demorado que acabou produzindo o genocídio judaico no final da história mas que só existiu o genocídio porque houve silenciamento houve implementação de lei sem resistência etc e tal essa direita e essa esquerda estão no mesmo lugar só olham para Auschwitz não olham para o processo eu acho que uma das nossas tarefas aqui eu me referindo aos grupos mais progressistas judaicos é produzir uma nova educação sobre o nazismo não sobre o holocausto sobre o nazismo porque se a gente só olha para o holocausto a gente não entende nada tanto de um lado quanto de outro sim, sim eu acho importante a gente conversar sempre sobre esses assuntos assim e acho que vale até a gente estender um convite para a gravação de um próximo episódio Michel sobre antissemitismo que é um tema que eu acho que precisa ser sempre debatido eu não quero me alongar muito nisso agora inclusive para a gente ter oportunidade de fazer uma nova gravação a respeito do assunto mas quando você menciona a questão do Bolsonaro falar a raça japonesa e ele não se dá conta de que falar isso é racismo é esse elogio é esse preconceito fantasiado de elogio que é uma coisa que a gente ouve muito claro o judeu também é visto como quem fala sobre isso é Fanon Fanon diz que nada mais parecido com racista do que aquele que elogia o negro nada mais parecido com antissemita do que aquele que elogia o judeu transforma o judeu no judeu sem máculas e aí assim no começo você tinha mencionado a questão do messianismo dos judeus isso já aconteceu comigo algumas vezes acho que com o Theo também do tipo o pessoal vê e a gente brincou disso até no nosso primeiro episódio de falar de quem são os judeus que você vê uma pessoa andando na rua e você não sabe dizer se ela é judia ou não pela roupa que ela tá usando às vezes até pode mas assim via de regra não você vê uma mulher andando de calça jeans e camiseta na avenida paulista num domingo de manhã ela pode ser do candomblé da um bando do budismo do judaísmo do cristianismo do islamismo enfim mas aí no momento em que por qualquer razão ela fica sabendo que você é judeu ai eu admiro muito quem é judeu ai é uma história nossa deixa eu te contar uma coisa fala assim tem que assenta aqui que eu vou te contar uma coisa é sabe não assim mas é muito e assim do mesmo jeito que por exemplo você falar de judaísmo eu comentei com o Theo acho essa história uma vez que um ex-namorado meu quando era namorado recebeu uma mensagem de um amigo dele falando de uma música pra você ouvir com a tua judiazinha bicho isso despertou o pior que existe dentro de mim assim se eu fosse negra ele não ia falar pra você ouvir essa música com a tua neguinha se eu fosse da umbanda ele não ia falar pra você ouvir essa música com a tua macumbeirinha eu tenho amigos da umbanda que entre si se chamam de macumbeiros ou que se autodemunam denominam como macumbeiros mas eu chamar alguém de macumbeiro vai ter uma carga negativa eu nunca vou mandar uma mensagem pra um amigo meu que é da umbanda e falar ai pra você ouvir essa música com a tua macumbeirinha só que quando alguém manda uma mensagem pra alguém e fala pra você ouvir com a tua judiazinha não tem problema é é legal até né ai a namorada do fulano ela é judia é bacana não é racismo né é elogio agora o que aconteceu na porta da hebraica só pra voltar só pra gente também assim ah eles não falaram dos caras da porta da hebraica não sei o que eu acho assim ó tem um elemento aqui que é um elemento de coalizão importante entre uma extrema direita que aceita que esse cara fale tudo que está falando dentro da hebraica e não assuma a posição contrária e uma coalizão de uma certa esquerda que invisibiliza quem tá na porta da hebraica eu acho que talvez a história do bolsonarismo no Brasil né e assim eu não tô dizendo que o Bolsonaro foi eleito por causa dos judeus etc e tal mas tem aqui uma metáfora sobre o bolsonarismo no Brasil que é a hebraica do Rio de Janeiro em abril de 2017 o que aconteceu ali o silenciamento da esquerda sobre quem tava na porta da hebraica o silenciamento da comunidade judaica sobre o que foi dito dentro da hebraica pode explicar muito porque que o Bolsonaro foi eleito perfeito Michel acho que com essa fala a gente pode encerrar né é uma pena né a gente tem um tempo limite do episódio e tudo mais fica o convite pra gente conversar outras vezes especificamente sobre antissemitismo eu acho que é importantíssimo tocar nesse assunto mais uma vez da educação sobre o nazismo porque de certa forma existe aí algo que saiu não tão não tão certo não vou falar que saiu errado mas que saiu não tão certo das décadas e décadas de ensino nas escolas judaicas sobre sobre o que foi o nazismo e a gente talvez tenha se focado muito mais sobre o holocausto e ele acabou ficando descolado de todo o resto e dificultou as pessoas a entenderem isso como processo de o que leva até acontecer algo assim eu acho que a gente tem aí outros encontros que ainda podem acontecer e eu gostaria muito pessoalmente que acontecesse te agradeço Michel mais uma vez eu que agradeço pela disponibilidade vamos encerrando por aqui o nosso episódio eu acho que você foi bastante otimista dizendo que não deu muito errado mas acho que o teu otimismo é justificável porque pode ser que daqui a pouco tempo daqui a uns 10 anos a gente pague menos para marchas da vida porque a gente possa simplesmente visitar a porta de Braga onde efetivamente houve em 2017 uma resistência ao nazismo que se avizinhava no momento certo e na hora certa se essa resistência não foi escutada porque a gente tinha que escutar quem falou falou na hora certa então em algum sentido eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente vai visitar a porta de Braga e conversar com os meninos que lá estavam como heróis do combate ao fascismo na hora certa que foram né que foram muito bem bom gente então com isso a gente encerra o episódio de hoje do Torá com Fritas deixo o convite para o Michel para a gravação de próximos episódios porque assunto tem e a conversa estava muito boa antes de subirem os créditos a gente sempre deixa umas dicas de filmes livros séries sobre o assunto debatido mas como ainda não tem qualquer produção audiovisual sobre isso em qualquer streaming a gente vai deixar a recomendação do canal do meu livro no meu canal Michel Guermann a gente está lançando um livro cujo o nome é o não judeu judeu pela editora fósforo de São Paulo e o primeiro o primeiro capítulo é sobre o judeu imaginário o segundo capítulo será sobre novas formas de ensino do holocausto no Brasil perfeito Michel e o livro ainda não foi publicado pelo que eu entendi vai ser no início do ano que vem enquanto isso o canal do Michel está à disposição perfeito a gente vai deixar na descrição o nome do Michel que os judeus acho que em geral tem nomes um pouco complicados com muitas consoantes e poucas vogais eu conheço bem essa história então a gente vai deixar linkado aqui o canal do Michel no Youtube e eu queria indicar também o podcast E Eu Com Isso que é o podcast do IBE o Instituto Brasil Israel que sempre aborda temas bastante relevantes em relação ao judaísmo e ao Estado de Israel o IBE é o instituto do qual o Michel é o diretor acadêmico tem um site também a gente vai deixar linkado na descrição do episódio vale muito conhecer então terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas arroba gmail.com o nosso Instagram é o arroba toracomfritas o nosso Twitter é o arroba toracomfritas para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferidos eu sou a Angela Goldstein junto com o Terrotos idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas que hoje conversou com o professor Michel German o Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura a conhecida Avan Aguila para entrar em contato com ele é só procurar no Insta pelo arroba o Alu de sempre ou arroba aluprodu a nossa identidade visual é da Maia Batalha muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora Avan Aguila Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto